Volta e meia Sem pedaços pela vida E eu clamo a Ti, Senhor E eu clamo a Ti, Senhor Conforta Confirma Eu não estou tão só Eu tenho um Deus maior Dessa vida eu soubera Repetente Não consigo me erguer Sou independente Do teu respirar em mim Do teu respirar em mim Conforta Confirma Confirma Eu não estou tão só Eu tenho um Deus maior Conforta Confirma Confirma Eu tenho um Deus maior Maior Confirma Confirma Eu não estou tão só Eu tenho um Deus maior Eu tenho um Deus maior Amor